Não tinha medo tal João de Santo Cristo Era o que todos diziam quando ele se perdeu Deixou pra trás todo o marasmo da fazenda Só pra sentir no seu sangue o ódio que Jesus lhe deu Quando criança só pensava em ser bandido Ainda mais quando que um tiro de soldado o pai morreu Era o terror da sertane onde morava Na escola até o professor com ele aprendeu Ia pra igreja só pra roubar o dinheiro Que as velhinhas colocavam na caixinha do altar Sentia mesmo que era mesmo diferente Sentia que aquilo ali não era o seu lugar Ele queria sair para ver o mar E as coisas que ele via na televisão Juntou dinheiro para poder viajar De escolha própria escolheu a solidão Comia todas as menininhas da cidade De tanto brincar de médico aos dois era professor Aos quinze foi mandado pra um reformatório Um dia aumentou seu ódio diante de tanto terror Não entendia como a vida funcionava E discriminação por causa da sua classe, sua cor Ficou cansado de tentar achar resposta Comprou uma passagem, foi direto a Salvador E lá chegando foi tomar um cafezinho Encontrou um boiadeiro com quem foi falar O boiadeiro tinha uma passagem Ia perder a viagem, mas João foi lhe salvar Dizia ele, estou indo pra Brasília Nesse país lugar melhor não há Tô precisando visitar a minha filha Eu fico aqui, você vai no meu lugar E João aceitou sua proposta Num ônibus entrou num planalto central Ele ficou bestificado com a cidade Saindo da rodoviária, vendo as luzes de Natal Meu Deus, mas que cidade linda No ano novo eu começo a trabalhar Cortar madeira, aprendiz de carpinteiro Ganhava cem mil por mês em Taguatinga Na sexta-feira ia pra zona da cidade Gastar todo seu dinheiro de rapaz trabalhador E conhecia muita gente interessante Até um neto bastardo de seu bisavô Um peruano que vivia na Bolívia E muitas coisas ele trazia de lá Seu nome era Pablo, ele dizia E o negócio ele ia começar Mas Santo Cristo até a morte trabalhava E o dinheiro não dava pra ele se alimentar E ouvia às sete horas o noticiário Que sempre dizia que o seu ministro ia ajudar Mas ele não queria mais conversa E decidiu que como Pablo ele ia se virar Elaborou mais uma vez seu plano santo Sem ser crucificado a plantação foi começar Logo a logo os malucos da cidade E souberam da novidade E tem bagulho bom ae E João de Santo Cristo ficou rico E acabou com todos os traficantes daí Fez amigos, frequentava asa norte Ia pra festa de rock pra se libertar Mas de repente sobre uma má influência Dos boizinhos da cidade começou a roubar Já no primeiro roubo ele dançou E pro inferno ele foi pela primeira vez Violência, estupro de seu corpo Vocês vão ver, eu vou pegar vocês Agora Santo Cristo era bandido Destemido e temido no Distrito Federal Não tinha nenhum medo de polícia Capitão, traficante, playboy ou general Foi quando conheceu uma menina E de todos seus pecados ele se arrependeu Maria Lúcia era uma menina Lindo e coração dele pra ela Santo Cristo prometeu Ele dizia que queria se casar E capinteira ele voltou a ser Maria Lúcia pra sempre eu vou te amar E um filho com você eu quero ter O tempo passa e um dia vem a porta O senhor de alta classe com dinheiro na mão E ele faz uma proposta indecorosa Diz, espera uma resposta, uma resposta de João Não boto bomba em banca de jornal Nem colégio de criança Isso não faço não E não protejo o general de dez estrelas Que fica atrás na mesa com o cu na mão E é melhor o senhor sair da minha casa Nunca brinco com o peixe, com o ascendente escorpião Mas antes de sair com ódio no olhar O velho disse Você perdeu a sua vida, meu irmão Você perdeu a sua vida, meu irmão Você perdeu a sua vida, meu irmão Essas palavras vão entrar no coração Eu vou sofrer as consequências como cão Não é que Santo Cristo tava certo Seu futuro era incerto E ele não foi trabalhar Se embebedou e no meio da bebedeira Descobriu que tinha outro trabalhando em seu lugar Falou com o Pablo que queria um parceiro E também tinha dinheiro que queria se armar Pablo trazia o contrabando da Bolívia Santo Cristo revendia em Planaltina Mas acontece que um tal de Jeremias Traficante de renome apareceu por lá Ficou sabendo dos planos de Santo Cristo Decidiu que com João ele ia acabar Mas Pablo trouxe uma Winchester 22 Santo Cristo já sabia atirar E decidiu usar arma só depois Que Jeremias começasse a brigar E Jeremias, maconheiro sem vergonha Organizou a roconda e fez todo mundo dançar Desvir de nada, mocinhas inocentes E dizia que era crente, mas não sabia rezar Santo Cristo há muito não ia pra casar E a saudade começou a apertar Eu vou-me embora, eu vou ver Maria Lúcia Já tá em tempo de a gente se casar Chegando em casa então ele chorou E pro inferno ele foi pela segunda vez Com Maria Lúcia Jeremias se casou E um filho nela ele fez E Santo Cristo era sódio por dentro Então Jeremias pra um duelo ele chamou Amanhã às duas horas na Ceilândia De 20 a 8 e 14 pra lá que eu vou E você pode escolher as suas armas Que eu acabo mesmo com você Seu corpo traidor E mato também Maria Lúcia Aquela menina boçal pra quem jurei o meu amor Santo Cristo não sabia o que fazer Quando houve um repórter na televisão Que deu notícia do duelo na TV Dizendo a hora, o local e a razão No sábado então às duas horas Todo povo sem demora foi lá só pra assistir Um homem que atirava pelas costas Acertou, Santo Cristo começou a sorrir Sentindo sangue na garganta João olhou pras bandeirinhas E pro povo a aplaudir E olhou pro sorveteiro E pras câmeras de agentes da TV Que filmavam tudo ali E se lembrou de quando era uma criança E de tudo que viver até ali E decidiu entrar de vez naquela dança Se a Via Cruzes virou circo Estou aqui E nisso só cegou seus olhos Então Maria Lúcia lhe reconheceu Ela trazia 26 e 22 A arma que seu primo Pablo lhe deu Jeremias, eu sou homem Coisa que você não é E não atiro pelas costas, não Olha pra cá, filha da puta Sem vergonha Dá uma olhada no meu sangue Vestir o teu perdão E Santo Cristo com a vinchesta 22 Deu cinco tiros no bandido traidor Maria Lúcia se arrependeu depois E morreu junto com João, seu protetor O povo declarava que João de Santo Cristo Era santo porque sabia morrer E a alta burguesia da cidade Não acreditou na história que eles viram na TV E João não conseguiu o que queria Quando veio pra Brasília com o diabo T Ele queria era falar com o presidente pra ajudar Toda essa gente que só faz Sofrer E a alta burguesia da cidade Até a próxima E a alta burguesia da cidade E a alta burguesia da cidade Obrigado.